Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bora para mais uma receitinha de economia e utilidade para o nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um sabão em líquido sem soda, tá bom? Esse sabão aqui é perfeito para iniciante que nunca fez receitinha caseira, sabão caseiro, tá bom? E também para aquelas pessoas que não podem manipular soda. Já trouxe aqui para o canal, tá? Tem vários vídeos aí, várias receitinhas ensinando a fazer sabão sem soda e hoje estou trazendo mais uma receitinha, tá bom? É os queridinhos da internet, tá bom? Vou apresentar para vocês aqui uma barrinha de sabão, tá? Eu estou usando essa aqui azul de 200 gramas, mas também você pode usar a de 180 gramas. Também vamos precisar de um ralo para ralar, tá bom? Então eu vou ralar aqui toda a barrinha de sabão. Enquanto estou ralando aqui o sabão, vou pedir, se você é novo no canal Dicas e Receita da Simone, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Para você não perder nenhuma receita, eu digo que eu vou botar aqui no canal. E mega espumante, meus amores, esse sabão aqui, tá bom? E potente. É os queridinhos da internet, meus amores. Porque várias pessoas, né, não podem manipular a soda. E esse aqui é o ideal e também para iniciantes, quem nunca fez receitinha, principalmente sabão caseiro. Ó, já estou terminando de ralar aqui o sabão. Pronto, ralei todinho. Meus amores, segue o passo a passo, tá bom? Então, assista o vídeo por completo, se você realmente quer que o seu sabão dê certo, tá bom? Porque cada momento da receita, eu adiciono ingredientes diferentes, tá bom? Eu sempre deixo na descrição do meu vídeo, as quantidades dos ingredientes, mas sempre eu falo para vocês, assistam o vídeo. Que tem vídeo que eu deixo até algumas dicas. Então, já ralei toda a barrinha de sabão. Já deixei no fogo 12 litros de água, tá? Que a água tem que ser fervendo, pipocando de quente, tá bom? Mas antes de eu adicionar os 12 litros de água aqui, eu vou adicionar mais um ingrediente, tá? 200 gramas de sabão em pó, tá? Eu estou usando esse azul aqui. Mas vale a tua preferência a fragança, tá bom? Então, meus amores, agora sim, vou pegar os 12 litros de água que está fervendo aqui no fogo, tá bom? Prontinho, meus amores. Vou adicionar os 12 litros de água aqui na receita. Depois que adicionar, tem que mexer bem para dissolver todo o sabão, tá? Para não ficar nem bruminho, tá bom? Meus amores, me falam aí nos comentários que esse dado vocês já tinham minhas receitas. Gostam muito de saber até onde está indo, tá bom? Tem que mexer muito bem para não ficar nem um bruminho aqui. Esse sabão aqui, meus amores, é um sabão que você pode utilizar no serviço geral da tua casa, tá? Quando eu faço aqui em casa, eu uso para lavar a roupa. Também eu lavo louça com ele, tá bom? É um sabão em líquido, sem soda, lava tudo, meus amores. Mega escomante e mega potente, tá? Meus amores, eu vou mexer muito bem aqui a receita para dissolver por completo os bruminhos, tá? Aí quando eu dissolver todinho aí eu volto com vocês, para o vídeo não ficar tão longo, que é para a gente continuar nossa receitinha e adicionando mais ingredientes, tá bom? Então, meus amores, já absorveu, tá? Por completo todo o sabão. Então agora eu vou adicionar 12 litros de água em temperatura ambiente, tá bom? Adicionando, não pode parar de mexer a receita, tá? Vamos dar um choque tempo nessa receitinha aqui, tá? Como a gente já tem adicionado 12 litros de água quente, pipocando, ó. Automaticamente já deu uma engraçada boa, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Vou mexer muito bem. Não para de mexer, meus amores. Vou adicionar mais um ingrediente. A gente vai precisar de dois detergentes, mas como vocês estão vendo, não vou parar de mexer a receita. Vou adicionar os dois detergentes, tá? Não para de mexer, meus amores. Mexendo bem. Vou adicionar o outro detergente, que no total é um litro, tá? O rendimento, meus amores, desse sabão aqui vai ser quase seis litros, tá bom? Como a gente usou dois de água quente, dois de água fria e um litro de detergentes, a gente faz cinco litros. E ainda vai quinhentos ml de água em temperatura ambiente, com mais um ingrediente que vou adicionar na receita. Mexendo a receita, tem que mexer bem. Não pode parar, tá, meus amores? Segue a orientação do vinho. Deixa eu mexer bem. Ainda continuando, mexendo. A receita tá quente ainda, meus amores. Mas, meus amores, não esquece do teu joinha, tá bom? O teu joinha é muito importante para o canal. O YouTube vai entender que você gostou da minha receita e vai divulgar o meu trabalho para mais pessoas, tá bom? E me falam aí nos comentários que nota vocês dariam para mim e o que vocês acharam da minha receitinha de hoje, tá bom? Como vocês estão vendo, meus amores, estou mexendo muito bem. O segredo é mexer, tá bom? Mexer bem. No vídeo de hoje, meus amores, estou te ensinando um sabão lava-tudo, perfeito para iniciantes e para vocês que não podem manipular a soda, tá bom? Esses são os queridinhos da internet, meus amores. Sabão sem soda, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Não está manipulando soda, para você que tem alergia, está aí muito... É bom de fazer. Como vocês viram, meus amores, mexi muito bem a receita. Vou adicionar mais um ingrediente, tá? Chega até derramou aqui na porta da bacia. Bora para mais ingredientes, tá? Vamos adicionar o conservante, tá? Três tampinhas de lisofron, tá? Uma. Dois. Três. Vamos mexer a receita, tá bom? Sabão sem soda, mega espumante, mega potente. Deixa eu mexer, meus amores, bem aqui. O segredo é mexer, tá bom? Que lindo. Já está ficando o meu sabão. Sabão lava tudo, meus amores. Sabão sem soda, louça, roupa, lava banheiro, lava calçada. Perfeito para iniciante. E para vocês que não podem manipular a soda. Tem pessoas que também não gostam de manipular a soda, que é um produto químico, né, meus amores? Esse aqui é o sabão sem soda, os queridinhos da internet, meus amores. Mexer muito bem. Meus amores, vou deixar fixado no comentário e na descrição do vídeo o link. ensinando para vocês como consertar sabão com e sem soda, tá? Vou deixar na descrição do vídeo e o link aí fixado no comentário, tá? Eu peço a vocês que faz um pulo aí pelos meus vídeos. Tem bastante receitinha, tá bom? Ó. Perfeito. Vou adicionar mais um ingrediente, meus amores. Em 500ml de água, vou adicionar 3 colheres de barrilha, tá? Deixa eu adicionar aqui. Vê como eu vou fazer para adicionar. Deixa eu só... Meus amores, eu vou pausar aqui o vídeo porque eu vou pegar a colher, tá bom? Eu volto já com vocês. Voltando com vocês, meus amores. Prontinho, ó. A barrilha, eu vou adicionar 3 colheres. 1, 2, 3. Vou mexer para dissolver. Vamos potencializar ainda mais o nosso sabão sem soda, lava tudo, tá? Com essas 3 colheres de barrilha. Adicionar, meus amores, não para de mexer, tá? Adicionando na receita e mexendo muito bem. Que maravilha. Que lindo esse sabão. Perfeito. Colocando o restinho. Vou dar uma boa mexida. Gratidão, meus amores, aos novos inscritos que estão chegando aqui no meu canal, tá bom? Sejam todos bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Que maravilha esse sabão. Perfeito. Olha. Tem que mexer bem, meus amores. Segue muito bem a orientação do vídeo, tá bom? Para você sabão ficar igual esse que eu estou ensinando. A receita está quente, meus amores, ainda. Vou deixar ela descansar para esfriar. Então, eu volto com vocês para finalizar o vídeo e mostrando, tá? E engarrafar essa receita aqui, tá? Que é um sabão sem soda. Lava tudo, tá bom? Os queridinhos da internet, o sabão sem soda. Mas ele está assim, ó. Vou deixar esfriar só por algumas horas. Que ainda está quente, tá, meus amores? Aí eu volto com vocês. Ele vai ganhar mais uma consistência melhor. Vai engrossar, tá bom? Então, meus amores, voltando com vocês. Depois que a receitinha esfriou, tá bom? E está assim, ó. Eu vou adicionar, meus amores, um pouquinho só de corante. Para fortalecer aqui a cor, tá? Mas o corante é opcional, tá bom? Esse corante aqui, ele é apropriado para sabão e amaciante que eu uso, tá bom? É só para fortalecer um pouquinho a cor do sabão, tá? Desse sabão aqui, mega espumante, sem soda e potente, tá? Deixa eu ver o quanto vai ficar. Deixa eu ver se eu adiciono mais um pouquinho de corante. Meus amores, não esquece do teu joinha, tá bom? Vou adicionar mais um pouquinho. Só para fortalecer. Agora vou dar uma boa mexida na receita. Vou deixar nesse tom aqui, só para fortalecer mais um pouquinho, tá? É totalmente opcional o corante, tá bom? Se você não quiser, deixa ele natural. Olha, meus amores, derramou um pouquinho aqui, porque a bacia está bem cheia. Deixa eu só limpar aqui. Está por cima, tá? Ó. Deixa eu passar o caninho aqui. Vou dar mais uma boa mexida. Meus amores, não esquece do teu joinha, tá bom? O teu joinha é muito importante para o canal. Ó. E ficou assim, ó. Agora eu vou te mostrar mais de pertinho para vocês. Ó. Que maravilha. A perfeição que ficou. Olha. Perfeito. Perfeito. Sabão lava tudo, meus amores. Roupa, louça, calçada, banheiro. Tá bom? E me rendeu aqui 5 litros e meio, tá bom? No total. Eu vou engarrafar aqui a receita. Aí volto já com vocês, tá bom? Para mostrar o rendimento engarrafado, tá? Olha o caimento. Perfeito. Maravilhoso. Me falam aí, meus amores, nos comentários, que nota vocês dariam para mim. Maravilha, olha. Amei. E vocês? Olha o caimento. A consistência. Perfeito. 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 Meus amores, antes de ir para o teste da espuma, deixa eu só apresentar aqui para vocês esse detergente caseiro, sem soda ativa, tá? Já está disponível no canal, passo a passo, a receitinha tá completa desse detergente aqui. E sem soda ativa, tá bom? Vou deixar também na descrição do vídeo, tá? O link dessa receita aqui. Maravilhosa. Detergente mega potente e espumante, tá? Então, agora sim, bora para o teste. Olha, meus amores, ficou assim a bacia, ó. Ó, não vou adicionar mais o sabão aqui, tá? Vou só dar uma lavadinha para fazer um testezinho bem rápido para vocês. Só com um pouquinho de água. É rapidinho o teste, tá bom? Só para mostrar a qualidade do sabão para vocês. Deixa eu colocar aqui. É rapidinho, rapidinho o teste, tá? Deixa eu pegar aqui de volta. Ó, não tem nadinha na bucha, tá? Ó, vou passar assim para tirar o sabão, ó. Olha o tanto de espuma que faz. Tanto para lavar a louça, como suas roupas, tá bom? Ó, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Da receita. Que maravilha, ó. Tá vendo? Ó. Sabão lava tudo, meus amores. Imagina aí, meus amores. Esse sabão aqui na marca de lavar o tanto de espuma que vai fazer. Vai transbordar, ó. E é isso. Fica com Deus, meus amores. E até os próximos vídeos, tá? Não esquece que amo vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. Por sempre estar aqui nas minhas receitinhas, tá? Comentando e compartilhando. Olha, maravilha o tanto de espuma, ó.